Olá, você quer se tornar um hipnoterapeuta? Pois agora é a tua oportunidade. Teremos em novembro o curso de formação em hipnose clínica. E aliás, a hipnose clínica já é reconhecida hoje pelos Conselhos Federais de Odontologia, Medicina, Psicologia e Fisioterapia. A hipnose clínica oferece tratamentos sensacionais para questões como depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, controle de dores crônicas, até porque a hipnose clínica proporciona o que? Analgesia e anestesia por hipnose. Então, se você quer atuar nessa área da saúde, da saúde emocional ou física, e estar entre os melhores profissionais, essa é a tua oportunidade. Te vejo na próxima turma. Até mais. Tchau, tchau!